o salve salve galeria do canal e hoje vamos falar o que de poluzão baixo se liga galera esse polo diferenciado vamos contar essa história aí fi primeiramente tranquilo se apresenta aí para a galera sou o fi dono do polo aqui de onde veio esse apelido minha mãe eu não me pergunto porque meu nome não tem nada a ver meu nome é Cleverson e de onde veio esse filho e a mãe chamava de filho aí o pessoal na rua começou a chamar de Fifi e ficou e pegou galera pegou na galera que alguém me chamar lá na porta de casa de Cleverson eu sei que é cobrança é isso aí é verdade não me procurando não isso aí é um representante da garagem 006 né a equipe que a gente montou aí já há oito anos quase estamos aí na correria é conhecer a gente boa pra caramba e vamos contar a história desse poluzão se liga galera é ar né ar nos pneus tá rodando 40 em cada pneu é fixa galera se liga o turinha dia a dia tá galera aqui não tem dó não viu olha que lindo que modelo é esse filho 2002 modelo 2003 como que é a história dele mano só que todo mundo que olha o papo tem fala que eu montei com alguns detalhes que tem computador de bordo banco de partilho só que veio nele com uma série que eu acho que sairia do confortline só que não vem no documento do do confortline tipo um dos primeiros aí tem vários acessorinhos besta que eles dizem que só tinha no confortline é um polo diferenciado então diferenciado na época eu fui procurar um gol para comprar uma agência que ia financiar uma parte do carro tal saia andando por aí de moto aí achei esse polo aí eu achava que era azul quando eu fui buscar aí o caso da gente falou que tá é prata e no documento é por original não foi pintado mostrou o catálogo e tudo aí que lá o financiamento aprovou e e tá aí quanto tempo já vai para oito anos oito anos de história galera se é louco e olha a frentinha do bichão é só aí um zoião olha que lindo muito íntegro galera muito lindo e é difícil de achar né esse modelo inteiro hoje né você acha muito malhado que todo mundo fala quer comprar um igual mas quando vai procurar não acha bem conservado é esse aqui galera se liga na lata ao brilho e olha lá pelo bem cuidado viu galerinha a turinha você é louco vamos falar aí de pneu de suspensão que você anda aqui eu volto com um aro 17 a 6 e meio roda da t-cross aí galera e oitavo jogo de roda nesses oito anos aqui já teve muito joguinho galera se liga como que entra e fala 6 e meio essa roda aí para dar nessa altura tem que ter fala 6 né esse aí já tá pegando eu acho que eu vou ter que partir com 6540 aí mas roda a roda liso se liga galerinha olha a traseira como que engole e olha que linda e essa roda eu nunca tinha visto faz pouco tempo que lançou né fi ela só foi o final do ano eu peguei ela paguei carinho nela sim aí quase difícil alguns dias atrás pegar 18 mas os caras só perreco e aí tô com elas aí pegou 0 0 aí que altura hein lindo demais e os trampos que que você fez de trampa aqui para chegar nessa altura lá parte traseira conta de eixo conta de eixo que não tem jeito né pólo tem que ter né tem que ter a ponta de eixo sim ela ficava mano parecia um carro super desconfortável sim ponta de eixo é chapeamento do tanque é necessário não tem jeito né esse carro é chapeado até aqui mais ou menos sim todo daqui para trás com o tanque todo daqui para frente chaveado só as duas longarinas sim chapeamento todo mundo me pergunta do motor não tem só de três anos em chapa no motor sem novidade só levantado o motor sim eu levantei 16 centímetros caraca e não pega no capô risco no no cárter em nada risco tem na verdade no quadro sim foi feito é do gol geração 5 trabalhou bandeja na bandeja não é originalzinha só isso aí é trabalho do quadro né sim trocado e levantamento de mecânica cortado longarina dos dois lados eu vou mostrar isso aí já que você tá falando aí galera vai ver o capô para a gente ver esse trampo aí é galera não é fácil andar baixo não viu é trampo viu vamos ver aqui os trampos que ele fez aqui galera para quem tem curiosidade aí e quer montar né olha quanto subiu aqui ó e se liga e não pega né você não cortou só cortar não tá no talo tá no tal aqui ó aí galerinha é o sacado é o máximo que dava essa capa já veio dele já é original ele é 1.6 vocês quando você completar se viu eu não sou cortar nada galera para o completo porque tem uns povos aí que eu procurei e eu nem sabia desse ano 23 tem mil viu e os vidros tudo da manivela eu vi o carro caraca eu conheço 2.0 né que é o top caraca eu nunca tinha visto esse é raro então raridade ah não então foi trampo aqui então subiu agregado é agregado na verdade é do gol geração sim aí ó detalhe galera tá muito é só uma aqui ó bug play de cima e já era coisa assim sim mas o trampinho o show e onde você fez esse trampo deu esse cara todo mundo pergunta onde que eu fiz eu comecei com ele nas anos e era aqui na carlos caldeira filha sim tá em sanos foto no joxa que era lugar a gente já tem que já usou até amortecedor do biscuit em tanta oficina que usou o último agora que eu troquei todos amortecedor e deu mais uma portada na vallgarina foi feito na zeus na zeus agora os últimos trânsito na zeus usa parceira também no romarinho sim outro parceiro aí que anda baixa em todas as oficinas é então que cada um tem uma experiência né porque todo mundo falar vai fecha o tipo um contrato com uma você fecha com uma sempre um fica falando quando você vai lá o cara não quer te atender então sempre quando eu chego na oficina eu falo mano vim para fazer isso mas se eu precisar de fazer lá perto de casa que eu acho que é bom eu vou lá ele vai fazer se fez legal eu volto tem que não fez legal não fico nem falando mal mas também não volta mas todos são parceiro né é isso aí então como rolê com a gente né e tem que fortalecer galera entendeu e a frente aqui que você apontou aqui na frente é conjugou né aí tá original sim caro esse carro já teve máscara negra sim mas a frente tá originalzinho vem com milha é de série dele tá ligado e qual é a série desse carro consta no documento é isso que eu te falo vem com esses acessórios computador de bordo milha banco de partido tem um detalhinho ali dentro que é cromadinho sim é tudo dele é uma edição especial você sabe disso eu sei disso porque algum cara que é fanático bom me explicou caraca mano eu achava que o cara tinha trocado algumas coisas mesmo sim na verdade já veio caraca que legal muito íntegro galera eu peguei aqui hoje nozinho 110 mil tá com 190 agora e eu não vou negar já deu os probleminha cabeçote já fiz duas vezes é o a11 esse motor na verdade eu não sei né mas cabeçote o meu também do meu golfe sempre deu cabeçote todo mundo comenta é mas resolveu já era né vamos fechar então vamos falar de traseirinha olha que lindo galera altura isso é louco galera show de bola aquizinho colocou é coloquei mas pretendo tirar já porque eu tô com a gente colocar o teto cara quase peguei o teto semana e aí tá então havia novidade e eu não peguei o teto que desultinha do cabeçote é um carro não anda né aí mas o projeto agora é o teto deixa de segredo aí que a gente vai fazer um segundo take e a traseirinha aqui que você fez modificações tricolor a lanterna branca vermelho laranja é certo aí eu passei o vitral a aparenta toda vermelha e branca aí tá tipo o laranja você vê bem não vou destacar é a galerinha detalhe na vizinha na placa é tizinho o show e essa aqui é tudo de nós não tem muita parte de baixo para choque está aqui ó sim né tô pensando em colocar um e aí tá bom né todo mundo vou falar isso aí ó todo mundo pergunta se eu tenho preconceito quanto eu vou gastar já tava te falando aí a gente tava brincando sobre isso não tem preconceito se eu for colocar um ar nos carros eu quero uma boa eu sei que vou gastar na faixa de cinco mil sim como eu não tenho dinheiro agora assim cinco mil não prefiro continuar nas fixas temos suspensão nunca fiquei na rua sim eu vejo muita gente que gasta dois e meio três fica com mangueira cortada a bolsa cortada na rua eu não quero passar por isso entendeu é montar um kit top logo de vez mas aí futuramente eu vender nesse carro e outro carro maior quero pegar aí eu morro no ar é se quiser área vida eu tô com seis meses né como a gente tinha comentado por enquanto galera sem novidade tô gostando para caramba mas engole falou é caro hoje em dia tá caro você vê se não tem novidade você gastou aí faixa de oito mil oito pontos então mas detalhe galera só gastei porque eu ganhei uma moto na rifa se não eu tinha colocado não eu tinha ficado as fixas também é que eu amo a tia vendi coloquei a suspensão a ar é isso aí vamos te cortar a mala se aprontou nesse porta-mala galera diferenciado viu é ó a quem gosta de sozinho aqui eu sou mais interno né filho é só interno só interno é um som muito pessoal aí eu coloquei um negócio vizinho da talibã dois médiozinho dois médiozinho galera que o ínter uma garrafa só para enfeitar aqui olha que legal de onde você tiver essa ideia do nada eu pego gosto de uma vodka mesmo e se gosta viu ficou a cara dele é isso que eu falo galera você tem que colocar sua personalidade e é isso que ele coloca no carro dele onde ele passa é o carro do fim não tem jeito é exclusivo olha que tem família galera para quem gosta de uma ideia diferente ó e funcional quiser viajar tranquilo né só colocar alguma coisa aqui em cima e tem família hein galera apesar que até hoje eu não joguei nada que sim sim e a dó né filho é vai dos bancos mesmo lindão fazer compra joga dos bancos então vamos falando de banco vai para interna que você aprontou lá e aqui tem projeto de galera vai lá do outro lado lá vou mostrar aqui calma na fixa licença aqui moço aí galerinha um forno de porta e olha os banquinhos olha que lançou recentemente né filho é tem dois meses que eu lancei esses tantos aí que tecido é esse fiquei meio com medo de fazer que eu falei xadrez achava que era um xadrez dos bancos de carros dos carros mais antigos sim mas o meu carro achava que não colava nem a casar né cara me mostrou esse tecido é do golfe novo do golfe esportivo mk7 isso acho que é do gte é então aí eu peguei e mandei o cara fazer fiquei com medo que fez um beijo banco do polo mas ficou legalzinho com tudo legal galera e olha e reflete o o led parece que tem ó tem gente que tem um problema sente nenhum mesmo mas o reflexo do led ó olha o que é feito bacana e de dia fica normal ficou lindo ficou lindo o que mais aqui ó foi fina também vou combinar galera olha que lindinho show aí agora última uma das últimas coisas que eu fiz essa aqui o volante é o volante funcional do virtus funciona funciona são os comandos tudo do sol e tal e qual é o trampo vou colocar esse volante para funcionar aqui no multimídia que é um paine todo mundo me pergunta desse trânsito do feito do volante sim eu comprei volante seco sem a capa porque ele tem airbag sim acaba paguei 50 reais na internet certo por fora sim o volante paguei 250 aí você vai somar para funcionar aqui eu tinha o hardisk aqui atrás e comprei um controle de longa distância sem evitar os comandos senão não funciona é o que funciona aqui na verdade é só o som na verdade tem um controle longa distância desmontada aqui dentro caraca ligado interligado aí pega a receita viu galera só mais em conta né é que tem uma centralzinha né que na verdade né então só que é mais caro é então então eu prefiro fazer assim e de onde vem essa ideia aí você que elaborou não uma loja de som aí que também mexe no som do meu carro foi que fez porta-malas e três áudio aí galera quem quiser aí ó novidade aí e para economizar né fica e fica a mesma coisa né funcional painel painel também era roxo olha aí muita gente que criticou por ter mudado a cor só que eu tô com o carro o carro há oito anos sim eu enjoei do roxo é então eu falei vou colocar os levesinho que fica parecendo mais que o moderno sim e foi que eu fiz aí deu um cara lindo lindo os botão né é que na verdade os polos novos já vem assim né todo branquinho né só trocou o led não trocou o painel não é o painel do outro original a quilometragem como muito atual né e de outra cara né porque como já tá tudo em LED né ficou legalzinho galera a traseirinha o encostinho de três cabeças então isso que eu tô te falando todo mundo olha caraca é original aí galera mas adaptação não é ó coxinha de três cabeças que lindo cara muito íntegro né os tetinho é isso aí lindo 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 e aqui luzinha né luzinha de cortesia aí é só que eu coloquei o botãozinho para desligar desligar e ainda ficava me chamando de Brian é não tem jeito né eu gostei e nos carros atuais tá vindo todos os carros prêmios todos estão vindo com essa luzinha de cortesia colocar ainda no meu retrovisor aquela que acontece sim no meu golfe tem não não é o seu original é original aí eu falei não meu carro não chega quem sabe né não chega tem muita informação já né só viu o tetinho galera logo menos se Deus quiser vamos lá para fora então só vou finalizar isso aí lindo galera o carrinho é muito íntegro é bem alinhadinho e é fixa viu toma de resto é isso né né filho aí a garagem 006 respeita aqui é miliano viu e de resto é isso né mudanças vão vir né por enquanto é isso aí é isso aí quer mandar um abraço quer mandar um beijo para alguém a todos aí que sempre tá comigo aí o pessoal da garagem 006 sempre tá na força aí se quebra e a família é grande hein galera tem mais aqui ó os caras tudo aqui ó aí ó os caras tá aqui com todos nós é só isso mesmo é isso aí galera espero que vocês tenham gostado mais um carrinho diferenciada aí que tá na mídia direto para sua telinha mas um carro destacado né mais uma vez eu agradeço obrigado pela força é nós estamos juntos valeu e fico 360 aí dessa nave mais uma destacada aí espero que vocês tenham gostado galera forte abraço e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto